Fala galera, Marcelo aqui para mais um vídeo e galera, dessa vez estamos aqui no Farming Simulator 17 Acabou de terminar de baixar, hoje é dia 25 de outubro, acabou de lançar também E eu já estou aqui para testar, e eu vou fazer a primeira meia hora da experiência do jogo Tipo, eu vou jogar meia hora, vou mostrar para vocês o que eu faço na meia hora que eu entrei no jogo Acabei de entrar no jogo, nem sei o que tem de novo, nada E desculpa que eu estou com um pouquinho de gripe, mas enfim Vou entrar aqui nas opções, vou mexer nos gráficos, alguma coisa aqui Ah, aqui já está no máximo, aqui tem que colocar no máximo, peraí Opa, é aí pronto Isso aqui desligar, que não é bom E isso daí, vou salvar Bom, ele vai estar gravando Sim, aí pronto, agora ficou bom Agora vamos entrar mods Ah Tá, aqui tem as conquistas Bem legal o jogo, tá ficando bem legal Esses aqui são as missão, mas por enquanto eu não vou fazer Multiplayer Carreira Aqui tem vários saves Eu vou entrar no primeiro, normal Agora tem dois mapas Acho que eu vou entrar no... Nesse daqui, no primeiro Isso aqui a gente já sabia por causa que no... No teaser do jogo eles já mostraram isso Há um mês atrás Então não é novidade Esses mods aqui é os que a gente ganhou na hora que comprou o jogo na pré-venda Aqueles dois tratores que tinha ali Eu vou testar esse mapa Na verdade eu vou salvar Vou entrar Vou entrar, vou salvar E vou mostrar tudo as máquinas que tem Só deixa eu mexer aqui na configuração do mouse Salvar jogo Agora eu vou sair Deixa eu só abrir de volta aqui Aqui ó, já tem tudo o dinheiro aqui ó Vou entrar no jogo Vamos entrar no jogo e ver o que que dá Pelo jeito o farming tá bem legal Na verdade tá a mesma coisa que o... Que o... 15 Olhando assim tá a mesma coisa que o 15 As árvores, tudo Vou ali pegar aquela máquina O som do jogo tá bem baixo Por causa que se eu deixasse muito alto Vocês não iriam me escutar Ó o case aqui Só quero ver aquela coisa dos pneus Ver se tá funcionando Ó que legal Pra quem jogou farming 15 É a mesma coisa Mesmo controle e tudo Não mudou nada, nada, nada Talvez a física do jogo que mudou um pouco Aqui ó, olha os pneus ó Olha ó, ele tá cheio Quando você engata Dá de perceber que ele dá uma murchada Eu só não vou conseguir ampliar mais que... Porque tá ruim aqui o negócio As mangueiras ali mexe também E também aqui ó No canto direito inferior tem a barrinha de velocidade Agora em vez de ser uma barrinha contínua é cheia de pontinho O resto tá tudo igual, não tem nada diferente Bom, aqui as roças aqui, o mapa Cadê? É nove que é perto Tá aqui ó Agora tem a opção de tirar o mapa Nada que impedisse isso de fazer isso no farming 15 né Aqui tem o mapa Eu não vou andar pelo mapa né Porque vocês provavelmente já viram outros vídeos de farming por aí Eu só vou mostrar todas as máquinas que tem E as promoção Aqui garagem, loja Aqui Tem uns tratorzinhos pequenos Eu quero ver as novas máquinas que lançou Ah, as massas aí Aqui ó Comprar Ah, agora tem a opção de colocar A pá carregadeira Deve colocar com ou sem Aqui é a configuração do motor Ué Ah, tem dois modelos então Vou comprar aqui Vamos ver o que tem de novo nesses tratores Aí ó Agora Zetor Esse trator aí eu não sei Tem o que? Esse Fendit Ah Configuração das rodas Mas daí Que que é isso? Ah Deve colocar estreito Tô ligado Vamos colocar estreito Só pra ver o que que é O que que dá Que legal Pelo Isso eu não tinha nos outros farming não Aqui o trator JCB Vamos comprar assim mesmo Esse aqui não tem a opção de Colocar a lâmina Opa Tinha um Valtor em algum lugar Aqui o Valtra Ah, tem a opção de escolher até a cor em alguns Legal Aqui ó 7700 Aqui ele fala todas as informações Aqui embaixo E Vamos ver o que tem demais Tem os outros tratores aqui Vixe, tem um monte Eu vou comprar os Massie Que são os principais Tem os Fendit também Mas Sei lá Vou comprar esse aqui Vou encher a loja Aqui tem os outros Ah, esse aqui é o Challenger Não dá de deixar pra trás Vamos ver Tem que ser Ali gerar Meu Deus Com o trator Esse aqui que eu Acho que veio na DLC Junto Meu Deus Tem um monte Aí ó Agora Opa Coletadeiras E tem as Massie aqui Tem umas coletadeiras Massie Na verdade só tem duas coletadeiras de nova Da Massie E essa outra aqui eu não conheço A Casey tem aquela mais pequenininha Essa daqui Que é aquela ali que eu tava andando antes que eu entrei Que é uma Sei lá Eu acho que não vai mudar nada Aqui tem as conchas Eu vou comprar uma pra Ah, dá de escolher até a cor Isso Eles mudaram de certeza que dá de escolher as cores das coisas O resto eu não sei Aqui tem os caminhões novos Eu vou comprar da cor que tá mesmo Só pra mostrar, né Ó, esse aqui ó Esse aqui é Bem Louco Temos aqui que parece Fazer trilha Eita Meu Deus Tem um monte de coisa aqui Pera aí, pera aí Tem os pulverizador Vamos ver aqui Estão me chamando no Skype aqui Ó, o SCP O pulverizador do New Holland Esse eu quero ver Esse aqui eu não sei o que que é Esse aqui é aquele mesmo que tinha No 15 Aqui as mesmas máquinas que tinha Os arados Tudo os mesmos Essa aqui o que que é Ah, mudou a máquina de plantar beterraba Mudou Aqui tem uma máquina nova A New Holland também Na forrageira As barras de corte aqui Comprar uma da massa E tem uma da massa aí grande aqui Comprar só da massa aí, né Que é a única coisa que mudou, né Não tem mais nada que mudou Então Eu nem sei se eu comprei uma dessa Mas vamos comprar de novo Lá, agora tem dinheiro de sobra Opa Ó, vou dar um clique pro lado Aqui, ó Vai vir em cada clique que eu dou Abre uma janelinha a mais, ó Eu tava aqui e fui pra cá Aqui tem a JCB Vamos comprar aqui Nossa, não quero nem ver a bagunça Sem começar a bugar lá na loja Daí paremo, né Que não é pra bugar Mas enfim, vamos lá Aqui retroceder Aqui JCB Ah Tem motosserra nova As Quarna Que antes não tinha Se eu não me engano Ó Compacta Essa aqui eu vou comprar uma Certeza Vou comprar essa aqui mesmo Vou ter que me aligerar aqui na loja Eu vou Acho que eu vou Adiantar o vídeo Pra não ficar muito longo aqui Dei eu comprando as coisas Mas agora vamos lá na Na loja Ah, e agora ele diz o nome aqui embaixo, ó Bem embaixo Ele diz o nome dos E ali em cima na direita Superior Diz o quanto que eu gastei Nos veículos novos Vamos ver Opa Quero ver se murcha os pneus Só tem que testar em um Ah, e agora tem os trens também A gente já sabia Vamos ver dentro O interior Ah, o ponteiro tem animação, né Crei O trator já tá lá em Dez mil giro parado Meu Deus Pai Ah, tá bem bonito o jogo Ou ele tá menos Ele não tem tanto serrilhado Que nem no 15 tinha Ele tá bem mais bonito Só não sei se não dá Ah não, não dá Eu pensei que dava de abrir as portas Ah, que legal Opção de pneu estreito Crei Mas eles exageraram também, né É, mas é mais ou menos assim também Ficou estreito mesmo Ah, um trator 300CV com os pneuzinhos assim Só pra passar veneno mesmo Bem legal esses aqui Mas a jogabilidade tá a mesma Não mudou nada Nada, nada, nada Só mostrando esse trator aqui Eu nem comprei muitos implementos Eu queria ter comprado Plantadeira Plantadeira eu quero comprar Plantadeira que a gente não Que a gente usa bastante aqui Eu nem tinha visto Vamos ver a plantadeira grande que tem Tem aquela antes que tinha Aquela Do 15 Vou comprar aqui pra mostrar Opa, já apareceu ali E essa daqui Que eu quero ver Deixa eu ver Essa daqui é 12 metros Essa daqui é 15 É, ainda continua sendo A maior Aquela do farming 15 Ok, vamos ver Eu não sei Eu não vou plantar agora Mas eu vou só Dar uma volta É, pelo menos Não bugou um trator Em cima do outro, né Que normalmente Isso acontecia antes Deixa eu pegar esse trator aqui Vamos ver se mexe É, os numerozinhos ali, ó A velocidade A rotação Mas ficou bem legal Ficou bem massa Eu gostei Deixa eu ver Ó Nossa Ó Ó o pneu do trator Eita Não é Ó Não Eu apertei sem querer Olha que louco, cara Ah, não dá de mudar Ó, desengatei, ó Nossa Os pneus murcham É que não sei se vocês conseguem ver o pneu murchando Eu sei que ele sobe nessa ali em cima Na gabina Perto da gabina Mas o pneu murcha mesmo É muito foda isso Ficou bem legal Bem legal Ó o trator não tem peso Deixa eu pegar esse aqui Ó, vamos ter que engatar esse aqui nessa plantadeira só pra ver Bom, eu tô aqui mostrando nesse vídeo a primeira meia hora do que eu faço no jogo, né Eita Provavelmente ainda não atropela os personagens Mas Eu tô só mostrando o que eu faço na primeira meia hora Vamos ver o que eu vou fazer, então Vamos ver aqui dentro É, os ponteiros agora tão animados Os espelhos tão funcionando bem legal Ó, tem até um aqui atrás Opa Eita Ali ó, os pneus murcham É, dá de ver que murcha mesmo Isso de certa é uma nova animação que eles colocaram no trator Bom, os trator são Tão tudo a mesma coisa Os roncos, ó Aqueles roncos Tipo, mudou os roncos Mas é Aqueles roncos chatos de sempre, sabe É, os mesmos roncos na verdade Vamos ver se ele vira bastante É, vira Esse aqui é o maiorzão da massa Bem legal Bem show de bola Aqui ó, tratorzão 87, 27 Adeus Aqui ó Ih, mas parece que os mesmos roncos dos Do farm 15 Mas sei lá Eita Ele não tem Ele não tem Pneu, né Então Mas ficou bem legal Esse aqui ficou bem louco Só não mexe o GPS Eu não testei o que tem Tipo, de novo Eu sei que tem porco no jogo De novo Ó, esse aqui ó Tipo, vaca Esse aqui ó Dupladão Da Challenger É em toque, ó Nossa Serga que tratorzão, hein Eu não tô saindo Fazer muita coisa, né Mas Ah, achei aqui A concha aqui Do tratorzinho Lá da massa Pra nós testar Vamos lá Vamos lá, filha Isso aqui é MFC 5600 Aí ó Vou passar aqui no meio Aí, boa Nossa Acho que peguei muito grande Pra ele Será que murcha o pneu Se eu forçar Eu não comprei a concha Mas eu acho que ele Ele rosa Vamos ver se ele força Ó Que louco Ele murcha o pneu mesmo Vou forçar ele pra baixo Aqui ó Ih Só dando umas bugadas De leve, né Vamos ver esse caminhão Aqui ó Ó Que top esses caminhão Vamos ver esse aqui ó É Bem louco O ronco dele Tá mais ou menos Vamos ver esse daqui Lizard Esse aqui ficou top também Quero ver esse aqui Opa Tinha três em querer nele Ó Dá de passar embaixo No farm 15 Não dá Nossa Pensei que aqui Era a frente Nossa Que coisa mais ruim Vé Você é louco Ficou feio Quero abrir as barras dele aqui Abri aqui no estacionamento Mesmo Só a linha aqui ó É os mesmos botão Galera Se você jogou Farm 15 Eu jogo desde 2008 Alguns não conhecem O farming 2008 Mas sim Ela existe Mas é a mesma coisa Não mudou nada Aqui você controla com o mouse A Erguição aqui Não sei como que fala É agora pelo menos Você consegue cuidar Mas eu não Ó Mexe esse cara aqui atrás Ficou bem legal Bem Bem legal Vamos ver se não dá De roubar esses carros Não dá E agora A colheitadeira aqui Da massa A delta 9380 Ah Eles dão uma buzinada Antes de fazer funcionar Tá certo Pra ver se não tem Ninguém por perto Eu odeio essa buzina Do piu piu Vamos ver como que ele engata É agora ele engata Mais suave Parece Vamos ver os pneus Aqui É ele murcha um pouco Né De certo Isso aqui já tem A calibre Melhor Calibragem Dos pneus Ah A da massa Aqui ficou bem legal Só que ela ficou Parece Comprida Pra Vamos desdobrar ela Aqui Eu quero fazer funcionar Ela Pra ver o que que mudou Vamos apertar F1 É Não tem nada Vou aplicar o cano Aqui ó Animação Aqui Bem legal Encha de bola Aqui Opa Aqui Isso Agora B Isso mudou alguma coisa Ih Não mudou nada E a plataforma Nem é flexível Eu acho Acho que nos mods Não tem que adicionar os flexíveis Vamos ver quanto que colhe Nossa 9km por hora No farming No farming 15 Eu colhi A 25km por hora Com uma S680 Será que isso aqui Ah Esse aqui não tem gait Olha ó Tem um negócio ali atrás Acho que fica espalhando Na palha Ó Mas enfim Ó Tá bem legal o jogo Eu pensei que não ia tá Eu pensei que ele ia ter A cópia exata Do farming 15 Ele tá bem parecido Mas o gráfico melhorou Isso é certeza Melhorou Os mods Tem mod No caso seria mod Só que é o original do jogo Tem trator novo Máquina nova Ficou bem Legal também E Eu vou entrar no outro mapa Agora pra gente testar lá Pra ver como fica Daí quem sabe Eu trago mais vídeos desse jogo Eu vou salvar aqui E vou entrar no outro mapa Então galera Aqui Vamos testar agora Colher nessa roça aqui Eu comprei só pra testar É do lado da loja aqui E a fazenda É bem pertinho daqui também Só que eu vou Colher aqui Que é mais fácil Bom Ó A animação Parece que tá bem legal Ficou um pouco melhor Que no farming 15 Mas ainda dá dever Olha ali ó Que é tipo uma bola Que fica rodeando Aqui ó Não sei se vocês estão vendo Aqui ó Ela fica fazendo esse movimento Igual fazendo No farming 15 A canola Como vocês sabem Ela não deixa A palha no chão O certo seria deixar No farming 15 Eu tinha colocado Um mod pra deixar Vamos ver aqui de dentro Ih Nada Você tem esse banco Mas enfim Ó Agora que eu percebi A câmera do farming 17 Você lembra que Quando você tava Dentro da cabine Tu apertava C Ele ia pro lugar Aqui atrás O lugar que era Inicial Agora se você deixar A câmera assim Apertar C E voltar pra lá Ela vai tá ali ainda Ó Ficou bem legal Deixa eu testar Virar pro lado Ó Ela continua pro lado Então a câmera Ela fica pro lado Que você deixa Ficou bem Bem legal isso daí E eu vou colher aqui O resto da roça Aqui E vou dar um speed No vídeo pra Pra mim depois já Mostrar descarregando a safe E ver se precisa Arar as terras Pra plantar Porque pelo que eu tava Falando Vai ser Precisa Passar o arado Ou pé de pato Sei lá Pra Poder plantar Eu acho que não Mas vamos testar Enfim Vamos deixar o vídeo Ligeiro Tchau 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 E galera Uma coisa que eu não pude Deixar de notar É que quando você Para Que para de entrar A palha A máquina Ela tipo Pega mais Rotação No motor Como se você Tivesse forçando Menos Sabe Então seria Tipo na vida real Não que pra acelerar Tanto que nem aqui No jogo Mas Quando você Dá uma aliviada Nela Ela acelera mais E outra Ali no canto Direito Inferior Ali do lado Do relógio Ali que marca A velocidade Embaixo Agora marca A hora Dos mods Tipo Hora de trabalho Talvez Isso sirva Pra alguma coisa Não sei Pra que Mas De Vard Eles não Não iriam Colocar Ali Já marcou 0.1 E Provavelmente Deve servir Pra alguma coisa Que no Farming 15 Não tinha isso E também Deve ter outras Ah eu vou parar Eu vou parar a máquina Aqui E vamos Pegar o caminhão E descarregar Ela ver como Que fica Aí eu peguei E pintei o caminhão De Amarelo E as rodonas De Desculpa Ao contrário As rodonas De Amarelo E o caminhão E o caminhão De verde Mas ficou Bem legal Só Queria que desse De Ó Queria que desse De Tipo Pintar Também O Como que é o nome O reboque Como que tira Essa lona A N É Não tem animação Nenhuma Só Tira E Puf Saiu Vamos lá Descarregar Então Vamos ver Como que Fica Ih Não dá Nem De ver o cano Vamos ver Como que ele Descarrega Se é igual No 15 Ah Descarrega Conforme o lugar É Ó Se eu descarregar Mais pra trás Ele descarrega Aqui Tá Ah Ficou bem legal Isso daí Eu vou pegar lá O trator Então pra Opa Esse aqui Mesmo Vamos pegar Esse trator Aqui pra Pra Plantar Eu acho Que eu tenho Que lá Abastecer Ah Já tem Um trator Lá Tá certo Bom Eu vou Abastecer Aqui Não sei Eu não Que abastece Pra falar Verdade Eu vou Abastecer E vou Voltar Pra lá Como será Que abastece Ah Ali Deve ser Aqui Nesse saco Quero ver Encher Essa plantadeira Só no saco Ó Ó Ó Ó Ó Que legal Abre a tampa Aqui da plantadeira Pra encher Pensa os caras Encher tudo No saco Isso aqui Ó Que Que legal Isso aqui Não tinha Também no 15 15 15 É É Baixar Ah Não sei Fechar Cobertura Ah Bem legal Bem legal Isso aqui Bom Vamos Eu vou lá Daí Eu já volto Já estamos quase Chegando Ali Uma coisa Que eu não Pude deixar De notar Também É que O trator Ele só faz Aquele ronco Que tá Forçando Quando realmente Ele tá Forçando Quando ele tá Digamos Mais Na Sem forçar Tanto Ele Ele faz Um ronco Bem Tipo Suave Um ronco Aquele pesadão Ficou bem legal Isso daí Também Vamos só Ajeitar Aqui Dá pra ver Como que Fica Isso aqui Tomara Que não Precise Arar As terras Senão Vai ser No saco Como que muda De cultura Será que não dá De escolher a cultura Aí eu não sei Bom Vamos Plantar Ah Aqui tem até Cruzeiro Ah É galera Realmente não planta No farm 17 E essa aqui Era aquela plantadeira Plantia direto Que tinha no farm 15 Tem até Tem até o cruzeiro Agora Dá De aumentar E diminuir A velocidade Que legal Ah no farm 15 eu acho Que também Tinha isso Agora tem Que pegar Um outro Trator Pra Arar Terra Deixa eu Pegar um Arado Aqui Aqui Não É grade É grade Cultivadores Aqui Isso aqui É quantos metros Ah Isso aqui É maior Quase o dobro Quer dizer É um pouquinho maior Que o O outro Só pegar aquele Trator verde Isso aqui Opa Não sei que Tá desengatado Vamos ver Se isso aqui É pesado Boa Nossa senhora Essa loja Aqui Ficou Tô louco Oita Deixa eu apertar X Ah mas é esse negócio De cruzeiro Quer dizer De ter que arar Tudo pra plantar Certeza que vai ter que Adicionar uns mods Aí pra Compensar Pra Vamos baixar Aqui ó Ó Que bugado Olha a animação Da terrinha Ali Ficou bem legalzinho Até Cruzeiro É o modo Vamos regular O cruzeiro Eu vou deixar Empregado Aqui É a aranha Acho que ele faz Isso daí Eita Vai me atropelar Vagabundo Ah agora Os empregados É por letra Ali ó Tem a letra Eu não sabia Não Vamos lá Então Agora Vamos ver Esse planta Eu ainda Não entendi Como que Muda As sementes Que aqui Não quer mudar Ah é Y Eu tava Acostumado Com ovo Ó Tem soja Tem soja E tem Eu sei que tem Outras culturas Novas Eu sei que tem Soja e girassol Mas se eu não me engano Girassol é só que a plantadeira Que planta milho Vamos plantar soja Então Que nós planta soja Aqui no Brasil Bastante Vamos ver como que fica É a mesma coisa Do 15 Mesma coisa Não mudou nada Ficou a mesma coisa Do 15 É que eles podiam Colocar o GPS Original do jogo Porque eu uso Bastanto o GPS Olha a chave Do tratório Aqui do lado Deixa eu só tirar Esse Ficou bem legal O jogo Ficou bem legal Ficou bem show de bola Vamos colocar Empregadão Aqui Pegar esse aqui O safe Aqui Colocar empregado Também Só pra ver O que que dá Olha o B Tá bloqueado Por objeto O QB Mas se eles estão Trabalhando Vou colocar um Empregadão Desse Viro Bom Mas enfim Galera Esse foi o vídeo Eu queria fazer Meia hora seguida Mas se não Ficar muito Comprido O vídeo Ó Aqui mudou De cor A terra Acho que aqui Tem produto E aqui não Eu queria ter Feito Meia hora seguida Mas não Não ia dar Porque ia ficar Muito Comprido Sabe Mas enfim Espero que tenham Gostado do vídeo Ficou meio Comprido Mas Deixe seu like Aí Se inscreva no canal Que se der Eu trago Eu trago mais vídeos Do The Farming 17 O 15 Foi o que eu mais joguei Joguei 1200 horas E não trouxe quase Eu acho que não trouxe Nenhum vídeo Para o canal Mas isso foi por falta De tempo De gravar mesmo E por causa Da internet Também Mas enfim Se inscreva no canal Deixe seu like Aí no vídeo Compartilhe com os amigos E Muito obrigado Valeu Falou Fui Fui Fui